E hoje eu tô servindo para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar aqui no meu celular as referências e filmes da FNAF Então bora lá Bom, vamos começar pela... eu já volto E aqui nós estamos, né, esse filme todo mundo sabe, né, que é o Willis Wonderland Esse filme é mais FNAF, gente, porque muitos acham que é o FNAF do Nicolas Cage E uma coisa que eu percebi que existe muitos animatrônicos peculiares, né O Willi é o Fred, né, o Ozzy é a Tika, o Hakimi é a Hakimi é a Camaleoa Pra quem assistiu o filme e não assistiu o filme, eu descobri na internet, só quero avisar É a Mango e por aí vai E também o Gus, o Gorila, né, esse Gorila Verde é o... como fala? É o Bonnie Agora o Art, ele já é um meio complicado, por quê? Eu diria que ele era uma cópia do Montgomery, que é aquele jacaré do FNAF 9, né, que vai ter Mas muitos acham que ele é o Fox, e eu também acho, porque ele tem uma boca igual, né A parte dos desafiados e como é o... o formato da boca Mas eu diria que ele era o Cavaleiro, porque ele é um... porque ele é um bicho atacado, né O Fox sim é um bicho atacado, né Então eu acho que ele é o Montgomery, não sei E o... o Tito, a Tartaruga, seria o... mais ou menos o... o El Típica, aquele castor do FNAF 6 Por quê? Porque ele tem uma característica, né, um animatronico mexicano Vamos pro próximo Nosso próximo filme... não é um filme, é tipo um... um curta-metragem, não sei, né Que é o T-Hug, feito pela Hulu, todo mundo sabe, eu vi isso no YouTube E é uma bela referência ao FNAF, né Porque... e também uma referência à pizzaria Billy Bob's Mondaland que é igual ao FNAF, né Não tem muito o que contar sobre esse especial de Halloween, né É um... né... não sei explicar, mas... eu sei que... como eu posso explicar, pessoal É uma bela referência ao FNAF, porque... é uma pizzaria, é um aniversário Eu diria que essa seria uma paródia do Fredbear's Family Diner, por quê? Parece que o Estadante é pequeno, porque só tem um animatrônico Na verdade, no... no Family Diner tinha dois, né Mas... né Vamos pro próximo, que vai ser... esse... o próximo vai ser legal Agora vai ser referência Vamos pro próximo Na verdade, muitos sabem, é uma referência ao FNAF Eu adorei essa referência Que é, né, a revista... não é uma revista, um cordinho da Turma da Mônica Que é o Parque Mal Assombrado E... se vocês notarem, pessoal Temos aqui esse animatrônico Eu não sei dizer uma seta, que é igual ao Springtrap É a cara do Springtrap, só que eu acho que esse é um cachorro, sério Parece um cachorro, um Dálmata, não sei Agora, né, tem esse... calma E tem... esse amarelo é igual ao Foxy É igual... mas eu acho que isso não é uma raposa, não E também eu percebi que lembra muito ao Willys Wonderland Que foi o da lista passada Por quê? Porque as aqui lembram um pouco, né Como foi... porque é um parque abandonado, né E também é uma referência ao FNAF 6 Por quê? É uma referência ao FNAF 6 Porque... Calma, não é o FNAF 6, não, gente Na verdade é assim, por quê? É um parque que foi queimado, né E... né, porque... É uma referência porque foi queimado E muitas vítimas morreram e ficavam presos nos animatrônicos Não tem muito o que falar Aqui é o Springtrap Mas parece um cachorro, não sei Aqui... ele parece o Foxy Meu Deus Esse aí parece o Foxy Acho que é um coxininho E também é uma referência ao Willys Wonderland Porque é um parque abandonado, né Isso faz sentido Bom, vamos pro próximo Que... Bom, não é muito o que falar, mas... Vambora Esse próximo é muito legal Eu já vi esse episódio Todo mundo já viu esse episódio, né De Gravity Falls, né Mas eu queria citar Por quê? É igual ao FNAF Por quê? E ao Bridge também Mas... Só uma referência ao Bridge Porque, né É um shopping Só que agora o Scott disse que vai ser um centro de entretenimento Mas olha o dia que... Calma, gente Deixa eu só arrumar aqui É que eu não sei desenhar Calma Olha o dia que foi lançado Um mês antes... Não, não Antes não Eu quis dizer O seguinte, né Por quê? FNAF foi lançado no dia... Oito de agosto de 2014 Isso é vinte e dois de setembro No mês seguinte, gente Tá bem Agora vamos para os animatrônicos Dizem que inspirou o TocToc Ele... Eu tinha o Club Mas... Não tem o que falar Eu vou botar... Tipo, aqui Né Eu já vi esse episódio Quando eu conheci FNAF Eu também percebi que era igual Eu vou pra parte dos animatrônicos peculiares Eu já vou Bom, esse aqui Todo mundo sabe que é uma referência ao FNAF, né Mas lembra muito Porque... Sério É muito igual Ok? Agora vamos para o próximo Esse próximo é muito legal Gente, esse episódio em si É aquele episódio da Pizza Band De quem não viu Ainda dá tempo Se você ainda não viu Assista Porque isso pode ter spoiler Pra quem não viu Mas... Pra quem não viu a história O Pardo, quando o Polar Vão pra uma pizzaria E essa pizzaria É a cabana da pizza do Papai Urso Aí eu percebi É uma referência ao FNAF Porque... Né Porque eles vão pra uma pizzaria Com três animatrônicos Bem louco, né Eu vi o episódio Eu achei legal até Tipo, não tem nada de terror ao FNAF Né Mas... Referência aos animatrônicos Que também deve ser uma referência A Chuck E Teases Vamos pra próxima referência Que por falar em Chuck E Teases Essa é de Chuck E Teases Vai! Eu vi isso no canal do Corey Então eu resolvi botar Sabe aqueles restaurantes lá Que dão coisa pra você desenhar? Acho que no McDonald's acontece Eu já fui no restaurante Que já me deu coisa pra desenhar E esse me deu ideia Pra botar nesse vídeo Que é aquele negócio lá Que os funcionários Tem que botar a máscara do rato No zumbot Inclusive não pegar ele E isso... Óbvio que o Scott já confirmou Então por acaso Algum empregado de lá Que era amigo do Scott Resolveu Cara, se ele... Gente, vamos fazer uma Homenagem a ele Teve isso Uma maravilha, né? Eu gostei Tipo, isso me lembra Willis Vanderlente também Porque é um zelador Né? E é engraçado Que nem é que tem funcionários Lá na Chuck E Teases Que se vestem de mascotes, né? Me lembra lá no FNAF Que eles usam Spring Locks Como fantasia Bom Agora Vamos falar de brinquedos Vão ser mais... Vamos fazer agora Brinquedos animatrônicos Bora O próximo eu tive que botar Nessa lista Que foi aquele macaco Que bate pratos Simbol Moken E por que ele tá na lista? Por que? Ele me lembra Um boneco animatrônico Expressões Eu vou até botar um vídeo Pra vocês verem Não sei se eu vou perder A desmonetização Não, monetização é outra coisa Vou botar aqui um vídeo Pra vocês verem Já volto Chegamos aqui Vamos começar Olha, gente Parece Ele tem movimentações animatrônicas Né? Olha Tem expressões Ele... Tecnicamente Tem esse aqui Que esse aqui é legal O cara tá explicando Né? Como foi Ele explica Sobre o Jim P. Jorling E aqui é legal Por que? Aqui mostra o esqueleto dele Tipo um endo esqueleto E essa foi a ideia Pra eu criar esse vídeo Botando referências Brinquedos Animatrônicos Que tem estilo animatrônico E vamos pra o próximo E já volto E agora, gente É outro boneco Que eu Divida de botar aqui Calma Gente Então, esse é o boneco Eu vi isso no Gato Galáctico E eu decidi Por que eu não boto isso No meu vídeo? Então eu decidi É, eu tenho Sou um gênio Vamos pro próximo Uma das coisas que me deu ideia Pra quem não conhece Um jogo chamado Spook House of Jumps Carmel Se eu esqueci o nome Que o cara desse jogo Vocês estão vendo aí É um... Pra quem não sabe É uma lontra O nome dele é Otto the Otter E ele é um animatrônico E ele é lento Porque no final Tecnicamente Animatrônicos são lentes Menos o Foxy É claro Mas então É um animatrônico Que eu acho que o cara Deve ser amigo do Scott E decidiu botar ele Aqui na... Botar no Spook House, né? Mas então Eu quis decidir botar nele Que eu achei incrível Ele fez seu próprio animatrônico Spook Scott Ele anda assim Só quero avisar Ele é 2D E a risada é igual Eu não vou botar Por causa De processo Do YouTube Mas então É bonito Você É, gente E, gente Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se querem que eu faça Uma parte 2 Deixa seu like E tchau E tchau